Qual foi a pegadinha que você fez, o Italo? Que você teve mais vergonha de fazer? Caralho, que eu tive mais vergonha. Foi quando eu tirava a blusa no metrô e começava a dançar. Só que na época, o canal não era muito conhecido assim. E eu trabalhava de personal trade, né? Peraí, 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 peraí. É, isso é verdade, né? Tem um cara aqui. Sem colete, tá sem colete lá. É, 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 peraí. Você vê que costa aí perto do Italo. Calma. Sério? Calma. Olha aí, ó, foi mesmo isso. Calma, calma. Tomou mesmo, tomou mesmo. Esse cara aqui trabalhava de personal trade. Personal trade, né? Esse cara aqui de camisa vermelha. Você tá botando a minha foto aí não, né? Não, tô não. Você acha que eu faço um negócio desse? Não, não. É porque eu tô jogando aí, não tô vendo a live, mas... Não, pô, fique tranquilo. Esse cara aqui da foto, não é o Italo não, é um cara parecido com ele. É, aí... A galera não conhecia ainda assim, tipo, ah, Italo é o que faz vídeo e tal. E aí, o vídeo era eu tirar a camisa e ficar dançando no metrô. Aí tinha um aluna minha dentro do metrô. Aluna minha, da academia. E eu tirei a camisa, comecei a dançar e ela ficou... Que porra, o professor Italo lá da academia tá... Tá fazendo isso aqui. E foi muito vergonhoso, velho. Irmão, pra mim foi uma das pegadinhas. É a higiene é impossível. Porque no metrô, todo mundo disse pra mostrar um pouquinho do meu trabalho. Que porra... Essa foi a mais vergonhosa de todas, na moral. Foi muito vergonhoso. Sempre encontrada.